Com a aproximação da eleição de uma nova mesa diretora para comandar o Legislativo, prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos se articulam antes mesmo de 2021 para angariar apoio suficiente dos demais parlamentares a fim de que se consiga eleger um candidato da base governista ou que dê espaço para o Executivo. Apesar de tal estratégia política ser praticada em âmbito nacional, ela abre espaço para que o Poder Executivo abrace cada vez mais o Legislativo e seus componentes. Isso porque os vereadores devem possuir autonomia para eleger uma ou um novo presidente sem que o Prefeito imponha ou realize uma fatia de cargos e comissões da Prefeitura para obter a vitória e o domínio da Câmara. O Poder Legislativo deve ser sempre autônomo. Não deve ficar sujeito às vontades do Executivo. Afinal, os dois poderes possuem funções diferentes. Enquanto uma executa, outro fiscaliza. Uma imposição de prefeitos dentro da Câmara pode resultar em um mau desempenho constitucional do trabalho que deve ser realizado pelos parlamentares. Apesar do pleito em que a população participa efetivamente já ter passado, a sociedade continua atenta às novidades que surgem por baixo dos panos. É preciso que o ou a próxima presidente execute um mandato na Câmara responsável. Caso contrário, o povo continuará à mercê de atitudes entristecedoras que empobrecem a atividade dos vereadores. Um minuto com Sérgio Machado. Legenda Adriana Zanotto